Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje vamos falar num assunto que está dando o que falar na internet aí que é o cartão Meu Pag, né? Não é verdade? Todo mundo está falando desse cartãozinho aqui, que chegou, não chegou, foi aprovado, não foi aprovado foi aprovado, milhares de pessoas, o cartão já chegou já chegou na mão de todo mundo chegou neste envelopinho maravilhoso aqui, bonitinho, tá certo? Aí ó, todo mundo quer ir em mãos, tá certo? Vamos ver qual é o melhor, é o Nubank ou é o Meu Pag? Me acompanhe no vídeo detalhe por detalhe que eu vou abrir para vocês aqui, tá certo? Mas antes, não posso deixar de vídeo para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso WhatsApp 011 94975 0711, tá certo? Vamos acompanhar aqui então e no final, aquele abraço, hein? Fiquei ligado! Nubank, apenas cartão de crédito no Meu Pag além de cartão de crédito, você tem transferências pagamento de contas, recarga de celular então, aqui nesse item, você pode fazer pagamento de contas água, luz, telefone, boletos pela conta do Meu Pag no aplicativo, tendo saldo com o dinheiro que você colocou ou utilizar o limite do cartão para fazer pagamentos, tá certo? Pode ver transferência do dinheiro que você tem na conta para outros bancos, tá certo? E também fazer recarga utilizando o cartão Meu Pag Cartão de crédito internacional do Nubank, o Meu Pag também é internacional, tá certo? A variante do Nubank tem o Gold e o Platinum e o variante do Meu Pag é apenas internacional ou seja, o Nubank leva uma vantagem sendo os benefícios do cartão Gold e do Platinum pela Mastercard ser superior ao variante internacional então, nesse momento, o Nubank leva uma pequena vantagem, tá certo? Fatura eletrônica você pode pagar nos bancos, lotérias, internet e o Meu Pag você pode pagar pelo aplicativo do Meu Pag e também em bancos e caixas de eletrônica e coisas assim, tendo um limite na conta do seu banco então, esse daqui é o Meu Pag leva uma vantagem por poder pagar no próprio aplicativo, tá certo? Mastercard Surpreenda e o Nubank trabalha e o Meu Pag também com Mastercard Surpreenda aqui o Meu Pag tem a opção de depósito por boleto o Nubank não tem então, você pode fazer depósitos por boleto, tá certo? no Meu Pag, gera o boleto no aplicativo e paga no banco, tá certo? então, essa é mais uma opção do Meu Pag Mastercard Surpreenda e Mastercard Surpreenda o Nubank leva uma vantagem porque lançou agora recentemente Nubank Hero ele é cobrado, tá certo? está sendo testado por alguns clientes do Nubank mas ele será cobrado, tá certo? com exceção daqueles 5 Golden Invites que ganharão de graça aí por um ano, aqueles que foram escolhidos mas, tirando isso daí é cobrado dos clientes do Nubank Hero tá certo? somente por celular que abre conta no Meu Pag também crédito ativo parcelado também o Meu Pag tá? limites do Nubank que leva uma vantagem que você pode alterar o limite pelo aplicativo do celular o Meu Pag, por enquanto, ainda não tá certo? é somente a bandeira Mastercard e também somente a bandeira Mastercard para o Meu Pag não... SPC no Nubank não é considerado autorização para abrir, para cliente no SPC mas acontece de um caso ou outro acontecer mas não é informado a política, clara se pode ou não ter cliente com o nome do SPC no Meu Pag no Nubank já no Meu Pag eles abrem informando no próprio site diz isso que pode acontecer com o limite de degustação tá? então terá um limite de degustação de 100 reais para quem está no SPC terá um cartão de crédito internacional com todos os benefícios do Meu Pag então eles falam que pode acontecer com degustação sabendo disso que existe essa política então o Meu Pag leva uma vantagem contra o Nubank também nesse item não tem adicional o Meu Pag por enquanto também não tem adicional gasto em tempo real gasto em tempo real cheque especial o Nubank não tem e o Meu Pag você pode utilizar o limite total do seu cartão de crédito como cheque especial com uma taxa de 1,99 de juros tá certo? então leva uma vantagem também sobre o Nubank para usar como cheque especial anuidade zero anuidade zero também para o Meu Pag tá certo? aqui uma nota que eu quero passar para vocês que o Meu Pag somente é possível recarregar seu celular por mês do seu cartão crédito Meu Pag então ou seja você só pode fazer recarga de celular pelo aplicativo Meu Pag tá ok? tá ok? eu vim de aqui o cartão Pag opera somente na função crédito não débito como falamos no primeiro vídeo então a gente está fazendo uma nota aqui para vocês tá certo? só é a função crédito a quantidade de saques é ilimitada no banco 24 horas correto? porém é restrito a um valor máximo de R$1.030 a cada 24 horas tá ok? e não é possível realizar depósito em casas lotéricas ou pela Caixa Econômica Federal pode sim apenas via boleto gerado pelo aplicativo então a nota de ressalva foi dada aqui para vocês para que vocês saibam mais sobre o Meu Pag juros vamos lá no juros saber dos dois qual é que tem menos vamos lá taxa de juros no crédito rotativo ao mês do Nubank R$2.75 a 14% no Meu Pag R$5.70 a R$9.7 parcelado R$2.7 a R$9.7 parcelado R$2.5 a R$9.7 tá pá pá um com o outro lá tá? ambos aqui vamos falar que está na linha aí de o Nubank aqui no caso esse D-14 ele ultrapassa o Meu Pag nos seus R$9.7 mas aqui eu acredito que está elas por elas tá ok? utilização do cheque especial R$1.99 que é o limite do cartão total que eu já expliquei para vocês tá certo? tarifas vamos lá anuidade zero anuidade zero pagamento de contas zero no Meu Pag também zero ou seja tudo é zero não tem nada que é cobrado nem segunda via de cartão avaliação emergencial zero avaliação emergencial no Nubank zero também emissão de segunda via zero retirada de recurso saque zero então zero ambos aqui então nesse item são bons os dois compras e saques internacionais também eles empatam né? dólar referência né? Ptex venda mais 4% e OF 6.8 o Meu Pag também dólar referência Ptex venda mais 4% e computacionais 6.8 de OF tá certo? então resumindo tudo o que nós falamos aqui o nosso colega aqui Meu Pag chega já colocando Nubank que era o primeiro da categoria de cartões pela Sintex sendo o primeiro o Meu Pag segundo informações que nós tivemos nossos colegas do canal cartões de crédito alta renda pesquisamos com eles qual você acha melhor agora o seu Nubank ou o seu Meu Pag então o Meu Pag leva uma vantagem referente aos benefícios que lhe dá que é pagamento de contas recarga de celular transferência de dinheiro da sua conta Meu Pag para outros bancos gerar boleto e fazer depósito na conta do Meu Pag então o Meu Pag ele carrega essa vantagem sobre o Nubank neste momento então essa belezinha que chegou aqui do Brasil para nós que é controlado pelo Grupo A Vista vem já no momento desbancando o Nubank por esses dias aí tá certo? o que está dando o que falar é esse cartão de Meu Pag se entrarem no Facebook na internet se olharem no nosso canal o que mais falam é do Meu Pag tá certo? então esse foi o vídeo de hoje quero mandar um abraço aí para vocês de Maceió Alagoas um abraço do seu amigo Leandro para todos vocês aí de Alagoas tá certo? Maceió para o Lenilson de Goiânia Goiás Lenilson aquele abraço para o Ailton Carvalho de Batalha no Piauí Batalha no Piauí um abraço para vocês aí meus amigos o Elinho de Managuape na Paraíba um abraço para vocês da Paraíba também aquele abraço do seu amigo Leandro tá certo? não deixe de se inscrever no nosso canal e também não deixe de se inscrever no nosso parceiro digital bancosdigitais.com até o próximo vídeo fique com Deus